E aí gente, tudo bom? O vídeo de hoje é um vídeo que eu... olha, eu vou te contar, penei. Penei pra fazer, primeiro porque tô com uma vibe estranha esses dias, e penei porque eu resolvi fazer um vídeo com... Só usando delineadores da MAC, que eram os novos que eu tinha comprado desde o ano passado, e eu nunca tinha testado. E eu não tô falando desde o ano passado porque, ai, brincadeirinha de que ano passado foi há 15 dias atrás. Não, foi tipo, tem um tempo mesmo, tem meses que eu comprei eles e eu nunca tinha aberto, nem nunca tinha usado. Todos são da MAC, vocês vão ver durante o vídeo, só tem eles aqui no olho. E aí eu resolvi fazer um vídeo pra vocês que eu testava eles, via pigmentação e ao mesmo tempo criava um visual pra vocês, tá bom? Eu achei que ficou com uma cara meio militar. Eu achei. Espero que vocês também achem. E é isso, se você quiser aprender... Ah, me segue nas redes sociais, deixa seu like logo, se você for novo por aqui, já segue, pelo amor de Deus. Não paga não, tá? Vem pro vídeo. Sabe aquela make que você pensa assim, eu tô inventando moda, eu não vou dar conta? Pois é, foi essa. Porque como vocês viram, né? Porque eu resolvi fazer o quê? Eu já tinha comprado esses três delineadores. Porque eu tinha comprado esses três iluminadores, não é o nome disso, gente? Eu tinha comprado esses três delineadores da MAC e eu não tinha usado, eu não sabia o que fazer e eu queria muito testar os três ao mesmo tempo. Então, qual foi a minha ideia maluca? Vou usá-los só e eles na maquiagem. Deu trabalho? Deu trabalho bastante. Mas a gente conseguiu, tá? Então, o primeiro que eu vou usar é o cobre. Posso chamar esse de cobre? Eu não sei. É um ouro velho. O ouro velho fica melhor. O nome dele é Deliciously Rich. Aqui o nome, ó. Tá vendo? Deliciously Rich. É da MAC. É um delineador. E aí eu vou pegar ele aqui, ó, com um pincelzinho de esfumar, que já está em mundo dele, que eu já fiz outro olho. E eu vou simplesmente, muito rápido, porque ele seca bem rápido, fazer toda a minha pálpebra com ele. E ele tem um brilho lindo, que quanto mais você vai esfregando, ele vai se revelando. Depois eu peguei o verde, Bilita, que o nome dele é Shade. Shade. Ele é bem verdão. E aí, com um pincelzinho lápis, assim, ó. Tá vendo? Eu fiz só o canto externo. Eu acho que essa é uma das partes mais difíceis, porque é muito difícil esfumar. Muito bem, eu já não. Depois eu volto com um pouquinho de novo do Cirrus Layer Rich. Ai, que é um difícil. E deu só uma varrida aqui por cima, ó. Agora a gente vem com um Ciari, Ciari, não sei como é que chama isso, ó. Que é o azul. E eu vou usar ele pra fazer aqui a minha linha inferior. E acabou, gente. Foi assim que eu consegui testar os três de vez. Acho que eu criei um visual meio militar, sabe? Por isso que eu botei o nome do tutorial assim também. Que eu acho que é bem a vibe que eu me encontro agora, assim. Não sei. Sabe quando você tá num período mais introspectivo da vida? E aí... É como se... A sensação que eu tenho... É que a minha aura está nessas cores, sabe? Não sei se isso é bom, se isso é ruim. Eu acho que é uma fase, né? Vou colar o cílio e volto pra gente terminar a boca, tá? Ó, o batom que eu escolhi dessa vez. Não sei se vai ficar bom, mas eu escolhi esse. Foi o Anastasia. Tem muito tempo que eu não uso ele aqui da Pausa pra Feminicis. Ele é um marrom bem fechado. Cadê o meu espelho? Esse é um truque que eu sempre ensino lá nos cursos de automake, lá do estúdio da Casa do Para. Se você não segue, arroba Casa do Para. A Casa do Para. Como tá aqui na tela, vai lá seguir. E o Para Maquiadores também, hein? Pelo amor de Deus, hein? Eu teste todas as empresas que eu preciso pagar minhas contas. Truquezinho pra passar batonzinho ali, aqui, ali, ó. Ó, eu passo embaixo primeiro. Depois, você só carimba em cima, ó. E aí você só vem sem pegar mais nada. Fazendo o que faltar. E eu resolvi... Eu tô com medo de me arrepender. Eu quero passar o gloss. Não quero que fique assim. Vou passar o gloss. Vou usar o gloss. Também é o de Bruna. É o gloss transparente. Beta Jelly. Gloss Clear. E é assim que fica a make de hoje. Eu... Quem me segue nas redes sociais, você não me segue. Estão todos aqui na tela pra você me seguir. Sabe que eu tenho estado numa fase um pouquinho estranha. E... Algumas coisas não tem nada certo pra mim. Eu tinha tentado fazer um tutorial ontem, que deu tudo errado. E então meu olho machucou. E eu fiquei forçando. E essas coisas acontecem. São fases, eu acredito. Mas enfim, não quero ficar muito me prolongando nisso não. Tá? Esse é... Eu acho que é o último tutorial antes do carnaval. Antes de começar a aula do carnaval, tá? Quero fazer várias inspirações. Muitas inspirações pra vocês esse ano. Porque eu acho que no carnaval do ano passado eu fiz pouquinho. Mas esse ano eu quero fazer mais pra vocês, tá bom? Fazer umas maquiagens bonitas e fáceis pra vocês reproduzirem. O próximo vídeo vai ser um Demaquila e Fala, que eu nunca fiz aqui no canal. Falando um pouco mais sobre isso. Se você tiver curiosidade. Se a gente bater... Se você quiser bater um papo assim comigo. Me espera aqui, tá? Que eu volto. Essa semana ainda. Que a gente comece um pouco sobre isso, tá bom? Então é isso. Vou ficar por aqui, tá? Um beijo. Fica bem e até o próximo vídeo. Tchau!